Espera, deixa-me, deixa-me, deixa-me começar pelo princípio. Ah, ok, o princípio. Ok, então, tu entraste... Não, 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 isso não foi o princípio. O princípio não é isso. Talvez, nós tenhamos de ir atrás no tempo. Eu pensava que era isso que estávamos a fazer. Regressão. Quando agora passa a ser antes. E quando isso acontecer, o ritmo vai ser ainda mais lento do que agora. Estamos em 1914. E estamos a ver passar um cortejo fúnebre. Mas, desculpa lá, hum... Quem é que morreu? Montes. Pronto, pronto, pronto. Oh, não. Good boy. That's a good boy. Então diz lá, querido. Onde é que dói? No tempo presente. E o tempo passado? Mais que perfeito. Eu acho que agora sim está na altura de te matar.